Rafael, a tentativa de roubo aconteceu no centro de Uberlândia na praça do Fonseca quando o cidadão estava ali distraído navegando a internet de boa no seu tablet dois menores chegaram e tomaram o aparelho em seguida eles foram seguidos pela vítima e mais um transeúte que passava por ali eles correram na altura da praça Tubal Vilela e eles acabaram sendo apreendidos a polícia militar devolveu o tablet ao dono praticaram o delito na área central onde tem o vídeo de monitoramento fica 24 horas atento a movimentação e assim que a vítima conseguiu entrar em contato com a polícia militar e repassar as informações que havia sido roubada o vídeo já começou a procurar e rapidamente viu dois suspeitos já correndo em via pública alertou as viaturas que já estavam no rastreamento foi feita a abordagem e constatado seus autores do crime encontrando com eles o produto do delito me informaram que os menores tinham sido apreendidos e para eu ir lá apresentar o reconhecimento e para eu ir lá apresentar o reconhecimento e aí